O que que tá acontecendo aqui? São os mortos-vivos, Paula. Chegaram na academia e estão dando um show do bicho. Mas como? Quem autorizou isso? Como vai, Paula? Muito bem, obrigada. Desculpa, nós já fomos apresentar? Mas eu sei quem você é. Paula Prata, a dona da academia. Reestar, muito prazer. O empresário dos mortos-vivos. Ah. Sei de muito mais coisa do que você imagina. Gostaria de conversar com você, posso? Claro, claro. Eu acho que nós temos que conversar muito sobre esse show inesperado, não é? Vamos entrar? Só um momento, hein, por favor. Eu acho que nós temos que conversar com você, pode falar 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 Fala, galera. Beleza? Oi, eu sou fanzão de vocês. Me amarram nas letras. São vocês mesmo que escrevem e tal. Como é que é? São vocês? É criação coletiva. Ah, criação coletiva. Que barato, hein? Muito legal, uma beleza. Muito original. Obrigado. E como empresário dos mortos-vivos, eu tenho que zelar pela integridade física e saúde total dos integrantes da banda. Foi por isso que eu os trouxe aqui. Para malhar. Exato. Paula. Paula. Paula, se você tivesse a mais vaga noção o quão cansativo vai ser essa excursão pelo interior de São Paulo. São mais de 20 cidades. 20 cidades em dois meses. Você imagina. Eu preciso que os mortos-vivos estejam vivos. Muito vivos para aguentar essa turnê até o final. Uhum. É que... É que eles não me parecem muito chegados à ginástica. Sra. Toda a imagem é uma ilusão, Paula. Ou será que você nunca ouviu falar que as aparências enganam? Sra. 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 Sra.